O que o Twitter tem apresentado de novidades, de pontos interessantes? Primeiro, vídeos longos. Então, quem quiser, especialmente quem trabalha com vídeos YouTube, consegue agora subir para o Twitter. E óbvio que a gente tem a questão também do alcance orgânico. Então, o Twitter hoje é a rede com maior alcance orgânico entre todas. O que é esse alcance orgânico? É o poder que você tem de atingir pessoas sem precisar pagar por isso. Por exemplo, hoje, aqui no meu Instagram, se eu entrar aqui no meu Instagram, eu tenho 190 mil seguidores. E mesmo assim, se eu fizer uma postagem lá, ela só vai para os meus seguidores. E ainda assim, ela não vai para todos os seguidores. Então, eu preciso pagar para ir para todos os seguidores, eu preciso pagar para ir para outras pessoas que não são minhas seguidoras. No Twitter, não. No Twitter, eu tenho um acesso muito grande a pessoas que não são minhas seguidoras. Então, isso é excelente, especialmente para quem produz vídeo. E está crescendo no YouTube, você pode jogar o mesmo vídeo no Twitter. Isso aqui é para quem é Twitter Blue. Eu já vou falar sobre o Twitter Blue. Estou vendo muita gente perguntar. Eu já vou falar sobre o Twitter Blue. Outra novidade do Twitter é que você tem as comunidades e você tem a assinatura. O Twitter vai ainda... Isso não foi lançado ainda no Brasil, vai ser em breve. Vai ser lançado... Comunidade já tem, já vou falar sobre isso. A assinatura é basicamente um modelo em que a pessoa... No Twitter, no YouTube já tem isso, né? Que são... O assinante, você pode pagar, sei lá, 5, 10. O produtor ali define o valor que ele quer cobrar para entregar um conteúdo adicional que ele não entrega gratuitamente. Então, isso aqui vai ser bem legal para produtor de conteúdo. Comunidade é tipo grupo de Facebook. Então, você pode criar uma comunidade sua. Isso é interessante porque você não só consegue mexer o conteúdo que você está apresentando lá, mas também você consegue ter um alcance ali dentro da comunidade. Então, pessoas que têm poucos seguidores, vocês que estão começando no Twitter, vocês podem começar, por exemplo, na comunidade que eu lancei de empreendedorismo, o que você produzir de conteúdo lá dentro, não compartilhar os posts que vocês fazem, mas produzir conteúdo lá dentro, vocês têm acesso a mais pessoas. E outra coisa, ainda que o Twitter está comentando, é a... Nossa, agora eu me fugir a cabeça. Beleza, depois eu lembro. E tem ainda a questão do Twitter Spaces. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Twitter Spaces já é um negócio que existe. É possível você... Funciona tipo Clubhouse, é tipo um podcast com áudio. É interessante isso. Eu ainda não testei, vou começar a testar, mas eu tenho visto muitas salas de Twitter Spaces com centenas, milhares de pessoas. E aí é como se fosse uma live, só que só áudio. Eu acho interessante porque você não precisa ter uma parafernária toda de câmera, se produzir, ter fundo. Você está ali no teu áudio, você vai gravando. Você pode convidar outras pessoas, trocar opiniões com ela. Então vai ter muita coisa legal aí que o Twitter está planejando. E em breve, muitas dessas ferramentas vão ser implementadas. Ah, lembrei que eu ia falar, o Twitter vai começar a remunerar os conteúdos. Então em breve, assim como no YouTube, você ganha os ads pelo conteúdo que você produz. Isso vai acontecer no Twitter também. Então se você fizer um vídeo e esse vídeo for exposto para muitas pessoas, você vai começar a receber dinheiro por esses conteúdos, por esses vídeos. E aí, a beleza é que hoje está muito fácil crescer organicamente no Twitter. Então, por mais que você não esteja pensando em produzir algum tipo de conteúdo lá, não tem algum produto para vender, cara, pensa primeiro em canal de distribuição. Depois do canal de distribuição, você pode oferecer o que você quiser. Você pode fazer divulgação de produtos, você pode vender o teu próprio produto, você pode vender treinamento, vender serviço. Ou somente fazer networking. Portanto, é uma ótima hora para entrar no Twitter. Então, essas são as novidades. E aí, falando sobre o Twitter em si, lembrando que daqui a pouco eu vou falar aí sobre o Twitter Blue, o que é o Twitter Blue e se ele é interessante ou não. Mas primeiro, por que a gente tem que estar no Twitter? Essa é a questão que vocês têm que se perguntar. O ideal é que antes de você pensar em crescer alguma rede social, você tenha os teus objetivos. O que você quer com essa rede? Porque só ganhar seguidor, ok, isso é interessante, mas não te diz muita coisa. Só ganhar seguidor não é uma métrica de ego. Então, o que você quer com esses seguidores? Você quer ter autoridade? Por exemplo, se você for diretor em uma empresa, gerente de uma empresa, ou mesmo um funcionário, um analista que queira crescer dentro dessa empresa, você pode querer desenvolver autoridade e usar a rede social para desenvolver autoridade. É um ponto. Você pode usar para gerar lead. Eu gero lead através do Twitter, já vou mostrar como eu faço isso, posso mostrar agora aqui. O que é o lead? Lead é um potencial cliente. Então, lead é um potencial cliente que deixou alguma informação de contato dele contigo. Quando eu coloco um link aqui na minha bio do Twitter, eu estou gerando lead. Eu estou fazendo com que a pessoa entre aqui e ela deixe informações de contato dela. Aqui é o link para a Masterclass, depois eu vou mudar, vou voltar para o link da minha newsletter normal, ela deixa e-mail, nome, sobrenome, DDD e WhatsApp. Então, eu posso entrar em contato com ela tanto através do e-mail quanto através do WhatsApp. Então, eu posso querer gerar lead e através do meu servidor de e-mail marketing ou WhatsApp marketing, eu vou vender coisas, vou entrar em contato, vou me comunicar, trazer conteúdos para essas pessoas. Eu posso fazer a venda direto. Então, por exemplo, eu posso pegar um post, em vez de jogar um link para captar lead, eu posso falar, ó, você quer comprar isso aqui, toma o link, acessa aí e faça a compra. Eu posso apenas compartilhar conhecimento, eu posso gostar de transmitir conhecimento. E, de fato, eu adoro escrever, eu adoro produzir conteúdo. Então, esse é um dos meus objetivos na plataforma também. Mas, por que não, ao mesmo tempo, produzir conteúdo e fazer dinheiro nesse processo? Para mim, é o ideal. E é o que eu tenho feito aí desde 2016.